Chega o poder de Deus esperado, no santo grande te plantar, onde o rei se faz morrer em rolar, e se dá em sacrifício a nós. Nós somos o meu povo, o seu dedo, de outro povo, o meu dinheiro, o seu sangue. Eu me danço, sagrado, para nós ouvir neste momento, Eu me danço, sagrado, para nós ouvir em rolar, e se dá em sacrifício a nós. Eu me danço, sagrado, para nós ouvir em rolar, e se dá em sacrifício a nós. Nós ouvir em rolar, e se dá em sacrifício a nós. Eu me danço, sagrado, para nós ouvir em rolar, e se dá em sacrifício a nós. Jesus, na comunhão. Música